Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aquele se inscreva-se, é nóis meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano, LionBR, melhor canal de clipes. E meus manos, não largo por nada, vieram somar e agora tá gerar subindo, eu vim dar um ônibus. Aqui, ó. Cara, tem a polícia atrás de mim. Não tem como vocês fazerem isso aí, nós. Mas você vai voltar, cara. A polícia ficou escutando ele, mano. E o azul piscina não. Não, você tinha que parar pros caras lascar você, senão é... Não, não arranca, não arranca acelerando. É, é, tá parado. Passei aqui na frente da cena. Não fica cortando o giro não, senão ele fica patinando. Vai, Paulinho, para lá na frente que a polícia foi embora. Ô, Paulinho, você tinha que voltar pro túnel, Paulinho, aqui é a ponte. Fecha essa ponte aí, Paulinho, fecha essa ponte aí. Era pro Paulinho fechar ali, ó. Por que ele não fechou ali, mano? Era pra ele fechar aqui, ó. Rapaziada, tem uma... Foi inventar alguma aqui, peraí. Não vai dar pra voltar mais, não. Largou, já. Já fecha, já fecha, já fecha. Já fecha, já fecha, já fecha. Era só ele entrar e deixar ele inclinado, mano. Mas vamos ver. Cara, eu passei, o bobo, cara. Passou o Kelsco passando. Ele não fez nada, não? Sabe a curva que tem um peiasco aqui? Eu vou deixar... Mas ele pegou... Vai, o roxo e o rosa tá lá na frente. Só, é só bater nele. Não bate nele, não bate nele. Não bate nele. Lá no caminho. Roubaram. Ô, mano. Lá no caminho. Eu não sei se eu tô rindo disso. Vou dar a cara dele, velho. Roubaram. Ô, coisa linda. Ô, mas será que foi os caras da corrida que ele catou, mano? Deixa eu ver. Mas dá pra fechar aí na frente. Um, dois, três, quatro. Esses caras eram da corrida, não, mano. Caralho, ele pegou o dono da corrida, mano. Esse aqui também é o dono da corrida, esse aqui, ó. O carro prateado é o dono da corrida. Eles não estavam competindo, não. Eram os donos da corrida, tá ligado? Ele deixou passar. Acho que ele tava desligado, eu acho, na hora. Vê. Largou já, largou já. Ó, largou, largou. Já era pra ele fechar. Ó, ó, escuta, escuta. Aqui, ó. Ó. Foi inventar o gol aqui, peraí. Não dá pra voltar mais, não. Calma, largou já. Largou já, ó. Largou já, ó. Era pra ele fechar, porra. Agora, ele fechava agora, ó. Ó, ó, ó. Passou um. Passou dois, três. Quatro. E esses dois aí, era da... Administrador da corrida, pô. Era pra ele ter fechado. Aí, ó. Fechava o... Aí, ó. Vai, tá na frente, né, cara? Vai, eu vou chumar pro cara a frente. Só, é só bater nele. Bate nele, bate nele. Bate nele, bate nele. Deixa ele na direita. Olha a cara do Paulo. Deixa ele na direita. Olha os caras metendo... Víti, é muito louca. Não, foi porque ele... Você é muito louca. Não, não, não.